Nós estamos aqui na Prefeitura Municipal de Corupá, pois o prefeito que aqui está ao meu lado, João Carlos Gotardi, promoveu uma coletiva de imprensa para trazer à luz do conhecimento de todos uma informação extremamente preocupante. Ações trabalhistas na Justiça por causa do pagamento atrasado das férias na administração anterior ao seu governo, que foram executadas agora na Justiça do Trabalho, podem inviabilizar economicamente o município. Então, prefeito, do que nós estamos falando exatamente? Em 2013, 2014, 2015, a administração anterior pagou equivocadamente as férias em atraso. E a lei é bem clara, pagou as férias em atraso, é multa, você vai pagar de novo. Os servidores entraram com ação, inclusive o secretário dele, prefeito da administração anterior, seu Sandro Glatz, é um dos advogados de alguns servidores, cobrando essa multa do município. Então, cada servidor do município tem direito, e isso já foi julgado e transitado, já o município recorreu até a última instância, nós estamos recorrendo desde 2017 com isso, cada servidor tem direito a receber de novo as férias 2013, 2014 e 2015. Isso significa que vai dar em média 12 mil reais cada servidor. São 400 servidores, vezes 2 mil reais, passa de 4 milhões o estimado. E o município não tem esse recurso para pagar. E o que vocês pretendem fazer? Pretendemos negociar com o Ministério Público do Trabalho, que está sendo irredutível, as execuções que estão vindo já desde 2017, ou paga, ou bloqueia as contas, vamos dizer, já tira direto o recurso da fonte do município. Então nós vamos tentar negociar, agora tem essa ação coletiva do sindicato também, vamos tentar negociar, não sei se teremos êxito. E se não tiver êxito, pode fechar as portas, porque aí não vai ter dinheiro para pagar a servidora em mês de outubro, novembro, dezembro, e também não vai ter nem dinheiro para manter os postos de saúde, farmácia, manutenção de maquinários. Hoje não tem, por causa desse processo, hoje o município está parado. E aí você perguntar, prefeito, por que você não falou isso antes? Desde 2017 nós viemos enfrentando isso na Justiça, e fomos segurando isso, porque nós tínhamos esperança que não ia ter uma ação coletiva. Como teve a ação coletiva, agora todo mundo tem direito. Então agora não tem mais como esconder a situação. Mas não escondi por vergonha, mas sim fico muito triste de um prefeito anterior que governou Curupá há 16 anos, cometer um erro tão grave de afundar o município, que está estourando agora na nossa administração. Portanto, uma situação extremamente difícil, delicada, e, acima de tudo, preocupante para todos que residem, moram, trabalham aqui no município de Curupá. Como disse o prefeito João Carlos Gotani, se tiver que pagar e executar esse pagamento, de uma só vez, 4 milhões de reais de dinheiro que a prefeitura não tem disponível, numa situação extrema, o município pode vir a ter que fechar as portas. Repórter Jaraguá, Sérgio Luiz, Jornalismo Jaraguá. A gente faz para você.